Terminou em Campinas o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. A oitava edição do evento contou com 700 participantes e mais de 500 cooperativas. Foram dois dias assim, auditório lotado. Uma leitura completa do atual cenário do setor, que tem a responsabilidade de fornecer alimento para mais de um quinto da humanidade. Que é o momento agora de que a gente consiga profissionalizar a gestão das cooperativas, trazer governança para as cooperativas, para que elas tenham ainda mais perenidade. São cooperativas de 70, 80 anos. Então são cooperativas que já enfrentaram crises, já enfrentaram momentos de muito crescimento. É isso, Pedrinho. Então acho que foram dois dias incríveis. Pelo menos 500 lideranças do setor cooperativista se debruçaram sobre as mudanças no cenário político-econômico nacional. Os novos capítulos da guerra na Ucrânia, altos custos, questões ambientais, e acesso a mercados exigentes. É um evento extremamente importante. Ele cria oportunidades de sinergias entre as cooperativas, geração de oportunidades de trabalhos conjuntos de intercooperação, e também palestras e painéis de altíssimo nível. Esse ano, o ENCA trouxe uma novidade. É a Arena Intercooperação. Uma oportunidade para as cooperativas estreitarem relacionamento e também trocarem conhecimento. É muito importante no cooperativismo, é a integração entre cooperativas, porque essa integração visa melhorar a logística e a distribuição de renda também para Portugal. Quanto mais as cooperativas forem mais competitivas, mais será o lucro dos cooperados. Então, essa reunião com todas as cooperativas brasileiras nos dá uma visão estratégica que a intercooperação ajuda o produto rural na sua rentabilidade. Obrigado.